Você nunca mais vai querer comer hot dog de outra maneira Essa é a forma mais fácil, rápida e com o hot dog mais delicioso que você já viu Vamos começar untando com manteiga uma assadeira Aqui eu vou fazer 4 hot dogs Eu estou utilizando aqueles pães grandes, tá? Lembrando que a quantidade de pães vai depender do número de pessoas que tem aí na sua casa Agora vamos pegar uma faca e fazer um corte retirando essa parte central do pão Utilizei uma faca de mesa e facilita muito Pessoal, gostaria de passar uma mensagem que está lá em Salmos 46 e diz assim Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia Deus é o melhor refúgio do mundo, melhor do que qualquer outro, lembre-se disso E pode se considerar seguro, faça-se forte em Deus Ele é um amigo na necessidade e um amigo de verdade, hein? Quando tudo estiver perdido, quando tudo estiver escuro, você não enxerga mais o caminho Mas ainda assim, tenha fé que Deus está com você Então, com dois dedos, vamos empurrar essa parte que cortamos para baixo Assim vai caber todo o nosso recheio por cima Para o recheio, eu utilizei requeijão A quantidade é a gosto e vamos espalhando bem Me diz aí se você está gostando dessa receita Seu comentário é muito importante e me estimula a continuar postando novos vídeos Depois, o ingrediente principal do hot dog é a salsicha Aqui eu não fervi ela antes, mas depende do seu gosto Se quiser, pode ferver antes de colocar no pão Adicionei também tomate picadinho Utilizei um tomate grande Depois, vamos acrescentar batata palha a gosto e oito fatias de mussarela Eu estou colocando duas fatias em cima de cada pão As fatias eu dobrei ao meio Agora, pessoal, nós vamos preparar o molho Adicionei duas colheres de maionese em um recipiente Depois, acrescentei uma colher de sopa de ketchup Vamos misturar bem e depois adicionar por cima da mussarela Para finalizar, eu acrescentei queijo parmesão para gratinar E dar aquela cozinha maravilhosa Vamos levar ao forno a 180 graus por cerca de oito minutinhos Aqui já está prontinho o nosso hot dog de forno Super fácil e prático de fazer Meus amores, fica uma delícia sem igual Eu tenho certeza que se você fizer, você não vai se arrepender Aproveita e segue a gente no Instagram Arroba a receita da Joyce Vem fazer parte da nossa família também Obrigada por assistirem até aqui Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau